Menino da Chibia, bom dia. Menino da Chibia, muito bom dia. Então, vamos lá. Mais um episódio, mais um novo dia. Estamos aqui, tu e eu, na nossa conversa diária. E o assunto de hoje é amizades. Ok, eu sempre tive amigos a vida toda, sempre quero ter e sempre terei. Mas ultimamente eu tenho me perguntado amizades. O que é que é uma amizade? O que é que eu quero numa amizade? Que tipo de amiga que eu posso vir a ser? E com essas perguntas, claro, vêm respostas, porque quem procura acha. Acho que já ouvi esse ditado, foi minha mãe que me disse, mas outras pessoas também, por ali, por ali. E ultimamente, o meu ciclo de amizades tem sido algo assim nessa base. Tipo, eu quero, claro, ser amigo de todo mundo, porque eu adoro isso, adoro amar o próximo, mas também acho que é muito importante a pessoa, se calhar, para mim, é importante eu limitar, por enquanto, o número de amigos que eu tenho, que é para eu poder melhor servir os meus amigos e ser perfeito nas minhas interações. Então, o meu objetivo com os amigos agora é o que é que eu posso oferecer a essa pessoa? O que é que essa pessoa puxa de mim que eu acho que é bom e que é produtivo e que é fantástico de eu poder dar? E eu tenho descoberto que, epa, com as amizades certas, é muito possível a pessoa realmente conseguir dar uma qualidade de amizade muito boa. Tipo, os amigos que eu tenho agora são pessoas que me inspiram a orar por eles, são pessoas que dão-me ideias fantásticas, são pessoas com o qual eu dou ideias também, são pessoas que me fazem sentir bem-vindos, amado, são pessoas que me ouvem, que me fazem sentir especial, são pessoas que me elogiam, são pessoas que eu facilmente consigo elogiar, são pessoas com o qual eu quero passar mais tempo, são pessoas com o qual eu me sinto confortável a ser aquilo que eu realmente sou, são pessoas que não existe muito conflito nem toxismo, tipo, as nossas interações são muito positivas, somos mesmo amigos amigos presentes na vida um do outro, amigos que desejam o sucesso financeiro, o sucesso emocional, o sucesso físico, o sucesso, epa, todo tipo de sucesso. E eu gosto muito desse tipo de amizade. Eu tenho amigos com o qual eu realmente consigo partilhar bons momentos e boas memórias e fazer desportos com eles, ter boa impressão, ouvir os bons conselhos, visitar galerias, assistir cinema, falar sobre teatro, falar sobre criatividade. E nas minhas amizades, por acaso, graças a Deus, ultimamente está tão perfeito que já não tenho amigos com o qual fofocar e falar mal dos outros. Porque, tipo, já não é tanto esse o tipo de amizade que me interessa ter. Eu gosto muito mais de ter amigos que, epa, temos conversas que são novas. Vamos falar sobre um vinho novo, vamos falar sobre um país novo, vamos falar sobre um costume, uma cultura. A gente pode falar, sim, um pouquinho sobre política, mas são amizades mais orgânicas. Ontem, por acaso, saí com uma das minhas amigas, a Ching, ela é da Malásia, e fizemos uma música juntos. E ela cantou em mandarim, que é fantástico. E fizemos tai chi, e ela ensinou-me uma técnica pra peidar. Então, acho que eu vou partilhar com vocês isso aqui, porque vai ser meio engraçado. Mas a técnica é, tu pegas, levantas os calcanhares, pões as mãos atrás, e depois fazes. E, 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 tipo, essa técnica daqui, a boeda fixe, porque tô com ela, hum, peidas. E, olha, peidar é muito fixe. Então, e é, isso é fantástico, tipo, hum, gostei muito dessa cena. E é isso, hum, que eu acho interessante. E depois conversamos um pouquinho sobre as nossas emoções, as nossas imaginações, hum, os sentimentos que sentimos pelos outros, como nos sentimos na rua, hum, relacionamentos, o amor. E, entre outras coisas, jogamos um pouquinho de bola, hum, hum, voleibol, hum, entre outras cenas. Mas, tipo, é tão bom ter amizades muito mais orgânicas. É tão bom ter com pessoas que, realmente, tu consegues sentir que tá bem. Eu tô com o meu ciclo, tô com o meu grupo, tô com pessoas que me fazem perceber o quanto é tão fácil ser amoroso e ser amado. Hum, e também, pronto, eu gosto muito de amigos que são pessoas que têm coisas, ou que são, que têm personalidades e têm características diferentes das minhas, que vêm um mundo de formas que eu não vejo, mas que conseguem perceber aquilo que eu vejo, também. Hum, e ensinar-me como ver as coisas da forma deles, mas sem aquele tipo de possessividade, ou então, ah, o tipo de amizades. Porque isso acontece, também. E eu, antes desse tipo de amigo, eu tinha muito medo de ver os meus amigos a crescer, hum, porque sentia-me intimidado, pensava, ah, não, se esse meu amigo ficar presidente, como é que eu vou ser? Hum, e, tipo, eu agora curtei muito, curtei isso mesmo. Tipo, até com o meu marido, eu sonho que ele consiga ter tudo aquilo que ele quer ter. Eu sonho que ele ande com pessoas mega fixas e polidas. Eu sonho que ele dança, que ele se sinta feliz, que ele atinja os seus objetivos na carreira e na vida. Porque já não tenho medo de ele crescer e esquecer-me, ou de decidir que já não me ama mais. E eu tive a pensar de onde é que veio o comportamento antigo de eu ter medo de ver pessoas já crescer. E lembrei-me que isso acontece com quase todos nós na infância. Tipo, existem muitos pais que, quando nós nos tornamos mais adultos, quando começamos a falar, a andar e coisa parecida, tentam nos proteger do mundo ou tentam exercer sobre nós algum tipo de controle. Que é, eu sendo gay, uma das coisas que os meus pais e pessoas adultas tentaram fazer foi, realmente, dizer que é errado a minha sexualidade. Dizer que não entendem a minha escolha e que respeitam. Mas, tipo, era uma forma de tentar exercer controle sobre mim e aquilo que eu sou. Porque eles não são e não conseguiam perceber como é que um filho pode ser tão independentemente diferente daquilo que eles são. Portanto, com os amigos é muito importante, se calhar, ter a mente muito aberta e perceber que o teu amigo tem que voar, o teu amigo tem que brilhar, o teu amigo tem que realizar seus sonhos, o teu amigo tem que ser feliz, o teu amigo tem que casar com a pessoa que ama. E se o teu amigo comprar um Ferrari antes de ti ou construir um palácio, não há problema com isso. O teu amigo tem que viajar, tem que ser alguém. E o trabalho de um bom amigo é sempre estar ali para celebrar as vitórias com o amigo, mas também levantar quando ver que o amigo precisa. Isso é a minha ideia de amizade. E é isso que eu realmente procuro nos meus relacionamentos com os meus amigos. Uma amizade mútua, onde o amor é mútuo, onde existe a confiança. E gosto muito de ter amigos e amigas que amam o meu marido. É muito importante para mim, com que as minhas amizades sejam as pessoas que mais vão dar-me força no meu casamento, que mais vão ser pessoas românticas e amorosas. Porque no fim do dia eu adoro o meu marido, eu amo muito a minha família e gosto de amigos que sabem o valor de uma família, que sabem o quanto é importante ter um marido, que sabem o quanto é importante respeitar o próximo. Eu gosto de amigos muito respeitosos e carinhosos. Portanto, deixa aqui nos comentários para nós todos vermos quais são os tipos de amizades que tu tens, o que é que tu gostas nos teus amigos. Eu e tu somos amigos, então fica a saber que eu te amo. E estaremos juntos aqui mais uma vez na próxima para falar sobre algum outro tema interessante que esteja a surgir por ali. Menino da Shibia, muito bom dia! E não esquece que tem as minhas músicas aqui na minha página, tem os filmes e outras cenas que vocês estiverem a procurar, as obras de arte e tal. Divirtam-se, tenham muito bom dia! E até a próxima! Um sorriso, um candando, Mochimawe! Vamos lá! Tchau! Tchau!